Bom dia, meus feijãozinhos cariocas e de todos os outros estados do Brasil. Como vocês estão? Eu tô muito feliz. A gente vai receber aqui a Leide Feijão. Bom dia, meus amores. Estou aqui com a minha amada, linda, maravilhosa. Essa mulher é tudo na minha vida. Tá raçando. Daqui a pouco vai ter o canal da Leide pra você seguir aqui no YouTube. A Leide faz o melhor feijão que eu já comi. Mentira, o da Bel também é muito bom. Sim. A gente não pode falar isso porque a Bel vai ficar com ciúmes. Não, com certeza. Tem muito feijão bom aqui no Brasil, mas o da Leide vale muito a pena aprender. Então a gente ensinou o arroz soltinho outro dia e agora a Leide vai ensinar a fazer o feijão dela. E eu vou ficar aqui do lado e vou fazer uma farofinha pra acompanhar. Vamos lá? Vamos lá. Conte tudo. Vai. E é isso. É um feijãozinho básico do dia a dia pra quem tem a correria, né? De ser pra trabalhar e tudo mais e às vezes não tem tempo de fazer um feijão. Esse feijão eu faço muito aqui na casa da Paola e que ela come feliz da vida o meu feijão. E na sua casa você faz também? Faço também pro meu filho. Tá bom. Porque lá em casa é feijão pra ele comer e tem que cozinhar todo dia. Ah, ele não gosta de feijão? É se botar na geladeira de um dia pra outro já não come. Olha só. Mas como assim? Diz que fica estranho, não fica... Mas o feijão pode se guardar, ele fica muito bom. Então, mas ele não gosta. Ô, Lourenço, o feijão pode guardar, viu? Até eu... Ó, tem um livro aqui, vou te mostrar. No livro da Mara Salles, que eu amo e que eu falei o outro dia, pra economizar gás... Truca de óculos, né? Pra economizar gás, faça sempre um quilo de cada vez. Porque o feijão se comporta muito bem descansado e pode ser usado nos dias seguintes. Pra uma sopa, um tutu ou um mexidinho com ovo. Panela de pressão. A panela de pressão. Muita gente tem medo da panela de pressão, Leide? É, e eu acho assim uma coisa que eu uso desde pequenininha. Acho que oito anos eu já usava panela de pressão pra fazer comida quando minha mãe chegasse da roça. Com oito anos? Oito anos. Duas colheres de sopa de óleo. Um óleo bom, né, de qualidade, uma canola de milho, de girassol. Você já aqueceu a panela, Leide? Aqueceu. Aqueceu a panela, fogo alto. Você vai dar uma... É, aí dois dentes de alho bem picadinho. ou amassado. Eu gosto de dar uma pré-fritada no alho antes de colocar o feijão. Ah, cheiro de alho frito é a melhor coisa que tem, não é? Aí eu, como pra ganhar tempo, às vezes na correria do dia a dia, eu já gosto de cozinhar o feijão já temperadinho. Tem gente que faz esse processo depois que o feijão tá cozido. Aí é que tempera, frita o alho que vai colocar o feijão. Ok. E o feijão você deixou de molho. Eu deixei de molho de um dia pra outro. Que feijão seu só? Esse é o carioca. Tem uma xícara e meia aqui, mais ou menos. Uma xícara e meia pra dois dentinhos de alho que já estão começando a perfumar a cozinha toda. Agora, aí eu coloco duas folhinhas de folha de louro, uma colher de chá de sal e o sal é a gosto. Quando o feijão estiver pronto, se achar que deve colocar mais um pouco de sal, aí colocamos. Dou uma refogadinha. Não muito. Não foi nem um minuto aí. Não, não. E agora eu venho com a água. Água quente. É, eu já coloco água quente porque acelera o processo. Claro. Aí tem aqui mais ou menos cinco xícaras de água. Perfeito. Pra uma e meia de feijão seco. O feijão, quando ela pôs de molho, era uma xícara e meia. Depois que ficou uma noite inteira no molho, ele encheu quase mais do que duas vezes. Sim. Aí foram cinco xícaras de água pra esse feijão. Vamos tampar a panela. E aí, como se usa a panela de pressão, pra quem não sabe? Ela tem dois lados, né? Tem um que mostra que o vapor sai e tem outro. É que essa aqui já é uma panela mais moderna. Sofisticada. E aí tem aquela panelinha comum que a gente trava ela aqui e tem um pitozinho que ele fica... Girando. Girando. Então ela não... Não tem nada de sofisticação. Não. Essa aqui é mais... A minha ainda é daquela comum, do pito lá que tem. A pito. Ó, só pra ver. Essa panela aqui, ela é da Tramontina. Ela tem um canto onde você... Que tá fechado, né? Tem uma linha fechada que é onde se pega a pressão. E tem outro que mostra que é pra sair o vapor. Pra sair o vapor. Então, e ela tem um pitutinho aqui. Um chufrinho. Quando ela pega a pressão, esse pitutinho aqui sobe. A Tramontina vai registrar o nome, chama pitutinho. Ela é boa. Eu recomendo. Nossa, eu acho essa panela maravilhosa. Não é merchan, mas vale a pena. E aí, quando pegou a pressão, é que você deixa 20 minutos. 20 minutos. Muito bem. Fogo alto o tempo todo. Fogo alto o tempo todo. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz e deixa cozinhar. 20 minutinhos. Desliga. Alguns comentários. Muitas pessoas não colocam sal no começo, como a Leide fez. E ela falou, eu gosto de temperar do começo. O sal e as águas salinizadas têm a tendência de deixar a pele do feijão um pouco mais dura. Mas como ela deixou de molho o feijão a noite toda, a pele já está amolecida. Deixar o feijão de molho, pelo menos uma noite, diminui quase 30% o tempo de cozimento. E além de diminuir, se você troca a água, você faz com que o feijão dê menos gases. Que a substância que faz a barriga estufar e soltar, tá na pele. Então quando a gente deixa de molho e troca a água, o feijão dá menos gases. Além de cozinhar mais rápido que em épocas de gás a preço de ouro, a gente agradece. Algumas pessoas colocam bicarbonato, limão ou sal na água do cozimento. Essa acidez e salinificação também diminui o tempo de cozimento muito mais. Mas muda a textura do feijão. Então você vai vendo, você escolhe. E nesse caso ela colocou pouquíssimo sal, só pra dar um gostinho, como ela falou. E também porque o feijão já tinha ficado de molho. Então em 20 minutos, se você deixa o feijão de molho, você tem um feijão delícia pronto. Enquanto o feijão cozinha, eu vou fazer um arroz simples, eu já fiz. A gente já fez aqui, mas eu vou fazer mais um arroz. Tá pegando pressão. É, 20 minutos agora. A partir de agora, 20. E eu vou fazer uma farofa de castanha. Eu gosto de dar uma chacoalhada só pra ver se ainda continua com muita água. Pra não correr o risco de queimar. Muito bem, passaram 20 minutos, patroa. No meio ela deu uma chacoalhada na panela de pressão. Aí o pitutinho levantou. Próximo episódio, a Leide vai fazer torresmo na panela de pressão. Se inscreve no canal. Olha, como se ela soubesse colocar a quantidade de água certa. E o feijão é muito novo. Quando o feijão é bem novo, ele cozinha demais. Ele cozinha demais. Mas tá maravilhoso. Não, passou? Cozinhou demais. Então a gente faz tudo de novo. Não. Mas tá bom. Falta sal? Não. Não. Tudo que você vê aqui é de verdade. Da verdade mais verdadeira absoluta. E o feijão passou de ponto. E a Leide tá explicando de forma com muita sabedoria. Que o feijão tá muito novo. Como a gente muitas vezes compra coisas da agricultura familiar. E esse feijãozinho que veio da agricultura familiar. Veio muito fresquinho numa cesta que veio. Não veio numa cesta? Onde que veio esse feijão? Veio numa cesta. Veio numa cesta. Ele tá muito fresco. Então ele passou. A gente cozinhou 20 minutos e passou. Dicas de ouro. Dá uma olhada como que é teu feijão. Vê se tem data na embalagem. Se você vai comprar da agroecologia. Se você compra em feira. Se compra direto do produtor. É muito provável que o feijão seja mais novo. Então no lugar de 20, cozinha 15 minutos. E abre a panela de pressão. E dá uma olhada. Se falta, dá pra terminar de cozinhar sem a pressão. Sem a pressão. Entendeu? Tá uma delícia. A gente vai montar o prato daqui a pouco. Precisa de mais tempero? Não. Eu acho que não. Pra mim também tá no ideal. A gente não conseguiu segurar a Leide. Ela saiu correndo e fez outro feijão. Mesmo que eu falei Leide, é bom que tenha passado. Porque aí a gente explica pras pessoas que se o feijão é muito novo ele passa. Não. Ela teve medo de perder o título de cidadão ilustre do Brasil. Saiu correndo e fez. E aí é muito bom. Porque o que ela fez? Ela não tinha feijão de molho. Então conta o que você fez. Então, eu tenho um outro segredo quando eu não tenho feijão de molho. Eu coloco o feijão, aquele mesmo processo que eu fiz, refogadinho e tal. Aí eu coloco a água, tampo a panela e deixo pegar pressão. Assim que pegar pressão, eu desligo. Deixo uns 10 minutos ele quietinho. Aí eu abro a panela e se os grãos estão todos... Se todos estão embaixo da água. Se nenhum tá mergulhando. Tá por cima. Tá por cima. Aí eu tampo a panela de volta e ponho pra cozinhar. Entre 8 e 10 minutos o feijão tá pronto. Então esse feijão aí é um feijão que ela não deixou de molho. Refogou alho, óleo, louro. Sem molhar você lavou? Sim. Lavei. Refogou, colocou água quente. Tampou, pegou pressão e desligou. Desliguei. Deixou descansando 10 minutos e depois ligou de novo mais 8. Mais 8. E aí o feijão tá cozido. Caldinho. Temos um feijãozinho com um caldinho grosso. Caldinho é do próprio amido do feijão. Do feijão. Algumas pessoas gostam de tirar uma parte e bater. É, só que aí eu nunca gostei de fazer isso. Eu gosto de deixar o próprio feijão, engrossar o caldo. Quando eu fico com o caldo ralo, eu não uso a tampa. Deixo ele só com o foguinho baixo pra ele reduzir e engrossar o caldo. Temos arroz. Temos feijão. Posso fazer uma farofinha pra senhora? Então olha eu fazendo farofa pra uma baiana. Isso já é uma cara de pau. Eu, como já falei, fui pro Maranhão e aí fui fazer uma... Fui dar uma aula de cozinha e fui no mercado municipal de Maranhão e eu vi uma farinha que eu achei lindíssima. E perguntei pro senhor que vendia farinha, falei que farinha é essa? Ele falou farinha de manteiga. Nunca tinha ouvido falar farinha de manteiga. Eu também não. Evidentemente é uma farinha d'água por causa da grossura. Deve ter açafrão cozida, refogada na manteiga. Ela é super crocante. Eu fiz lá no Maranhão uma farofa de castanha de caju. Que é a mesma que eu vou fazer agora porque eu tenho farinha e eu tenho castanha. Tem tantas farinhas nesse Brasil. Eu encanto ir descobrindo elas e o que eu mais gosto é de ir nos mercados municipais e eu decidi ir vendo e conhecendo e perguntando. Quanto mais a gente pergunta, mais a gente aprende. E se vocês me permitem, eu vou fazer uma farofinha. Vou usar de novo o óleo de coco babassu. Vou colocar mais ou menos duas colheres de sopa. E eu vou colocar nele uma cebola branca cortada, picada, pequena. E agora eu vou pôr a castanha. Eu ponho primeiro a castanha porque a castanha também é uma oleaginosa. Ela tem óleo e ela vai soltar mais o perfume que se eu colocasse primeiro a farinha. E agora a farinha. Vou torrar mais um pouquinho só. Vou pôr uma pitadinha de sal. Esse óleo de coco babassu deixa um sabor junto com a castanha. É tão difícil de explicar, mas é tão delícia porque não é adocicado. Essa tigela é das Mulheres Coralinas, lá de Goiás Velho. Tá orgulhosa do seu feijão, Leide? É orgulhosa e fica o tímido e meio ainda nervosa de estar em frente às câmeras. E é isso. E é isso. Gente, tem muito jeito de fazer feijão. Tem muitas mãos que cozinham feijão muito bem. Esse aqui é o feijão da Leide em duas versões. Eu gosto do arroz do lado do feijão. E você? Em cima ou embaixo? Eu gosto de colocar o arroz e o feijão por cima. Tá bom. Arroz no prato inteiro, é isso? É assim e agora o feijão. E aí o feijão por cima? Por cima. Aqui. Isso. Bonitaço. Eu como assim. Peraí que eu sei que tem uma coisa que você gosta. Pimenta. Tá bom? Tá ótimo. Eu acho que tá uma harmonia perfeita. O arroz da Paola, o meu feijão e a farofa que ela fez com a farinha do Maranhão. O teu arroz e feijão, o arroz e feijão do Brasil todo. Por um Brasil que tem arroz, feijão, farinha e mistura na mesa de todo brasileiro e brasileira. Cuidem-se.